Bom dia galera, boa tarde, boa noite pra você assistindo. Antes de começar o Inbox aqui galera, vim mostrar primeiro os valores, das coisas que chegou pra mim hoje. Já já eu estarei abrindo o pacote que chegou, foi um celular, o Redmi Note 10S, 6 de RAM e 128GB de armazenamento. E esses fones da AK6, acho que é assim que se fala, eu comprei uma promoção boa aí no Aliexpress, custando 10 reais, aí comprei logo 3, não acho que foi 5, comprei 3 nessa aqui, porque é uma promoção TATANIC que está custando 10 reais, aí foi e comprei. Como vocês podem ver aqui, ele custou 29 reais, teve uma quebradinha ainda, e esse fone aqui ele é muito bom, tava pesquisando sobre ele, ele é muito bom. Hoje ele já tá caro, tá 58 reais, pesquisei sobre ele, todo mundo tá falando que é um fone bom, é pra quem curte música também, pra quem toca guitarra, esses aparelhos musicais. E aí, todo mundo tá falando, aí ó, tudo perfeito. Aí, o meu filho, é bom, é a primeira vez que eu comprei esse fone aqui, entendeu? É, muitos brasileiros comprou, como vocês podem ver aqui, entendeu? E-363 brasileiro comprado A qualidade de áudio Excepcional Um dos melhores fones AKG Isso é um brasileiro falante Tudo perfeito Ele vai chegar assim Eu espero que chegue assim Eu comprei por R$10 Não sei se vai chegar completão com essa case Ele vem com a case Como vocês podem ver aqui Muitos comentários aqui Top demais Gostei muito Aí Quando vocês forem comprar uma coisa O celular O smartwatch O caixa de som E você peça atenção Aqui Na estrela O número A nota É 4.9 A quase nota Aí você pode olhar também As estrelas aqui São 5 estrelas Os comentários também Dos brasileiros É muito importante Essas pessoas que Eu vou culpar a primeira vez Fique de olho aqui Na loja Se o vendedor é confiável Tem muito brasileiro que comprou Olha primeiro Aqui As mensagens que os brasileiros mandam As fotos Sempre os comentários Fique atento a isso aqui E isso é um conceito Para as pessoas Que está começando A importar agora Não vocês caem Num golpe Porque está tendo Muitas pessoas Estão dando um golpe Que eles criam Loja Fica E põe Os produtos Com valor Lá embaixo As pessoas Vai nessa Querer coisa barata Acaba Se lascando Vamos dizer assim Porque Vem uma coisa Muito barata Demais Aí A pessoa Já cai nessa Aí Acaba perdendo Dinheiro Aí o produto Não chega O cara vai lá Pega o dinheiro Da pessoa Não devolve Aí a pessoa Fica lá esperando O produto Não chega Aí simplesmente Ele faz isso Aí você Observa aqui A loja A nota Qual a nota É atento Acho que Uma loja A partir de 4,7 Para cima É uma loja Boa Confiável Os comentários Dos brasileiros Também Importante Esse que vão Falar se o produto Chegou ou não Se eles Mandam Legenda Não sei Se tem que observar A próxima medida Aqui Beleza Aí comprei Esses fones Aqui Galera Os três Por 29 reais Beleza Comprei também Esses mais dois Fones aqui Também na promoção Que tinha lá Tudo por 10 reais Tinha um bocado De coisa lá Mas a promoção Acabou Eu comprei Mais esses dois Aqui Esse boné Aqui Esse boné Aqui Tá de 80 reais Mais o frete Aí Eu consigo Comprei por 10 reais Só saiu É 31 reais Essas três Três peças Aqui Bomé E mais dois fones Aí no caso Vão ver Cinco fones Cinco fones Da K6 E mais O celular Da Xiaomi Redmi Note 10S Vou mostrar Só pra vocês Vocês verem Ele aqui Entendeu Olha aí É com cupom de desconto Galera Ele saiu Por 1101 reais É com cupom De 160 reais Ele saiu Por 1101 reais Muito barato 6 GB de RAM E 128 de armazenamento São as um top É com NFC São as um bom mesmo Olha aí Ele tá mais caro Então Acho que Sei lá Um modelo mais simples É de 2234 Como vocês vão fazer Vocês olham o comentário Aqui Entendeu Eu saí É uma loja É 4.9 Entendeu É quase 5 É 5 estradas Entendeu Aí É 39 Brasileiros Compraram Produto Excelente Qualidade Dispensar o comentário Só foi taxado Em 366 reais Pô Foi uma taxa alta Né Mas Ele tem Que coisa Com vendedor Né É pra declarar Um valor Abaixo Daquilo não pediu nada E o vendedor Botou o valor alto Muito grato Pela venda Excelência Excelência Não Atendimento Excelente produto Aí ó Vem tudo assim ó Com plástico Boa Entendeu Como na descrição Ótimo produto E bem embalado Beleza Beleza Aí vocês Olha aqui tudo Esse aqui já foi taxado Um valor Bem abaixo R$133 R$133 Valor baixo É isso aí galera Deu Aí antes de abrir as coisas Eu resolvi Mostrar pra vocês né O valor Quanto eu comprei Mostrar logo na tela É a maior Do que tirar print Botando no vídeo Colando Em cima do vídeo Reservi mostrar pra vocês aqui Explicar um pouco Beleza Aí pra vocês que Que estão comprando a primeira vez Fica atento A loja E ver os comentários Brasileiros Que é muito importante Galera Fica focado nesse aí Aí se você ver Alguma promoção aí Fica esperto Nesses valores Muito baixos E não vai Entrar nessa não Entendeu Achar que é muito barato Daqui a pouco Vocês acabam Se perdendo dinheiro Entendeu Bora Pesquisar direitinho aí Eu vi Eu tomei O inscrito Falou Que tinha a caixa A caixa da Mifa A90 Vendendo a A 200 reais E eu olhei Aqui no aplicativo Do AlexPS Realmente tinha Uma loja vendendo Caixa da Mifa Por 200 reais Aí com certeza Muitas pessoas Caiu nesse golpe Porque caixa da Mifa Por 200 reais Muito barato Aí já deu pra ver Que é roubo Que é golpe Entendeu Aí Infelizmente Muitas pessoas Caiu nessa Foi na Na onda Do barato demais Aí acabou Costando caro Entendeu Aí Pra vocês Que Que vão comprar A primeira vez Fica atento Nessa Nessa parte Entendeu Falou Galera Aí Eu vou abrir Aqui Os pacotes Pra vocês Verem aqui Falou Galera E aí Galera Bom dia Boa tarde Boa noite Eu vou abrir Agora vou abrir Os pacotes Eu gravei o primeiro vídeo Pra vocês Já mostrei Valor Em breve Estarei mostrando Quanto tempo De que Demorou pra chegar Como vocês podem ver O código SE Flete muito bom Rápido Vem um pacote Diferente Vem na caixa O celular Vem na caixa Pra mim Que mandaram Sei como se foi Também Bem embaladinho Vem amassado Não Ainda bem Graças a Deus Porque O negócio Tá feio Aí Ele declarou Com um Mobile Phone Declou certo Valor De 38 Dórias Vocês podem ver É 38 Não fui taxado Eu acho Que foi por causa Dessa caixa Aqui Porque eu não chamou Atenção Porque quando vem Com plástico boia Vem um volume maior E a caixa Deixei ele bem pequenininho Mais compacto Talvez Foi por causa disso Não sei Por causa da caixa O valor Também Mas Sempre quando Vem com plástico boia O meu Declando Isso aqui Era taxado Eu sabia Que era solar Mas Bora abrir Para ver se tem Realmente solar Aqui dentro Bem em duas Mas Se quiser acompanhar O código Chegou também Mais O fone Da AK6 E o boné Está aí dentro Daqui a pouco Abrirei para vocês Então Fica tranquilo Aí Espero que venha Tudo certinho Né O Redmi O Redmi Note 10S O Mal que Só põe uma caixa Pura Que só E mais nada Né Mas Vem né Embaladinho Pode ver Nem botou Um plástico Boito O ganhador Economizou Na embalagem Talvez Não tinha Mas Chegou Certinho Aí É Redmi Note 10S Ocea Blue 6 de RAM E 128 Amazenamento Vocês podem ver Lacradinho Galera Não vem Nenhuma Amassada Não sei Que milagre Escorrendo Amassou Bora Abrir Né Ainda bem Agora Adeus Para ver Como Chegou A Criança Aqui Né Note 10S Passou Despercebido Lá Pela Alfândega E Com NFC Essa caixa Bem Pequenininha Ó Deixa Descer Aqui Note 10S Foi bem Barato Que eu Comprei Barato Barato Mesmo Aqui Esse bagulho Aqui Ó Agora Estou Perdido Aqui Nossa Senhora Aqui Está Chegando Negócio Não Reparei A Chavinha Ajetura Como Vocês Podem Observar Aqui Já Vem A Capa Né Aqui É O Manual Que Praticamente 99 Volando Das Pessoas Não Lê Mas Tem Que Lê Também Capinha Vem Tudo Certinho Pode Vê Tron Acho Que Põe Alguna Coisa Aí Capinha Bonitinha Não Vou Abrir Tudo Não Lembrando Que Se Lá Que Para Vender Aí Quem Tiver Interesse Estarei Vendendo Mercado Líder Aí Quem Tiver Interessado Me Chamar No Instagram Ou Estão Na Descrição Tron Pode Me Vê No Link Lá Da Loja No Mercado Beleza Por Aqui Até Hoje Não Comprar Mesa Fale Que Comprar Mas Não Compre Carregador Galera É Padrão Aqui Do Nosso Brasil É 33 Watt Beleza Olha Vocês Podem Ver Ver Certinho Show De Foca Isso Nada Para Vocês Vê Tipo C Branquim Já Vem A Pelica Aplicada Se Não Me Bonito Acreditar Aqui Lateral Teram Aí Ó É Que Isso Não Sei Se Acho Que É Segura Aqui Que Acho Que Vermelho Se Não Me Engano Aí Que Linda A Cor Dela É Um Azul Mostrado Com Cinza Branco Sei Lá Um Cinza Muito Bonito Colocou Escolhi Aqui Acho Que É Vida Aqui Traseira É De Vida A Cama De Deixa Ver Aqui Acho Que 64 Megapix Se Não Me Não Tô Vendo Não Tô Achando Aqui Não Galera Mas Que É 64 Megapix É 64 Megapix Depois Estarei Colocando Certinho Aí A Pelica Já Tá Aplicada Galera Aqui Ó Tá Aplica Aplicada Já Vou Ligar Pra Você Rapidinho Só Pra Ligar Só Pra Você É Bem Fino Só Lá Fininho Pra Caramba Bicho Acho Que É Mais Fino Que Meu Poco F3 Bonito Aqui Ó O Solar Bonito A entrada AP2 Beleza Ele Tem Solarzinho Bonitinho É Peço Que Ele Tem Só Estéreo Tem Só Estéreo Aqui Em cima E Embaixo Aqui Ó Acho Que É Só Estéreo Ó Miau 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 É Miau 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 Que Fala Não Português Brasil Galera Já Tá Mostrado Só Lá Né Eu Vou Abrir Outras Coisas Pra Vocês Verem Que Depois Eu Faço Um Vídeo Mais Detalhado Sobre Ele Aqui Beleza Vou Pôr De Lado Aqui Abre Outras Coisas Pra Se Não O Vídeo Fica Longo Trio Vou Pôr Aqui Do Lado Aqui Até Hoje Não Comprei A Mesa É Pra Ter Comprado Mas Sabe Como É As Rastro 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 Carreio Beleza Foi Declado Aqui Como KZ AK6 Sport Fones De Ovidos Orelha 5 Doors Entendeu Vem A Queijo Eu Tava Preocupado Que De Não Vem A Queijo Porque Eu Comprei Muito Barato Mas Graças A Deus Vem Até O Desce Pra Vender Aqui Com A Queijo É Muito Melhor Com Com Queijo É Muito Melhor Pra Vender Né Galera Veio Uns Três Aqui Deu Bora Abrir Se De Logo Pôr Eu Vi Os Comentários Que Ele Mandou Mensagem Falando Sobre Essas Formas Depois Acho Que O Youtube Apagou A Mensagem Dele Aí Não Consegui Olhar Mais Não Ver A Mensagem Que Ele Mandou Mas Acho Que Ele Quis Saber Se Se O Fone É Bom Para Vender Vou Fazer O Teste Primeira Vez Coloco Esse Fone Aqui Ele É Bonito Ele É Meio Preto Transparente A Cama Tá Muito Boa A Borrachinha Dele Borrachinha Dele Boa Proteção Aqui Você Vê Que A Empresa É Tão Boa Né Manda Até Proteção Daqui Ó Tem Um Os Que Inclui Se Procuro Manda Com Que Jeito Aqui As Borrachinhas Entendeu Vocês Podem Ver Aqui Tem Mais Dois Para De Borrachinha Aqui Não Sei Que Borrachinha Grande Aqui Tinha Ouvido E Nó Aqui Um Como é Falou Negócio Que Uma Prisilha Para Prisilha Na Roupa Não Sei Lá É Prisilha Como Fala E Veio Também Ó Daqui Para Pôr Na Orelha Acho Que Se Pôr Pôr Na Orelha Viu Só Para Incomodar Muita A Orelha Ele Que É Preto Né Orelha cegado que é a minha o que eu souber eu não sei muitas coisas mas o que eu aprendi vou passar pra vocês de graça eu não vou cobrar nada não porque tem gente que cobra né eu não vou cobrar nada tudo que eu pedi foi de graça né deus me deu de graça então vou ensinar também de graça eu não sou um bonzão nota eu não sei de tudo mas o que eu pedi eu posso passar pra vocês beleza aqui vermelho ela era tru e meia tudo o peito a borrachinha tá ver aqui certinho beleza beleza e quem tiver aí que é tratado com alguma dúvida do como comprar colores coletivo pode me chamar e notizava notizável vou tomar o desafio e também certinho pode chamar aí no instagram o estado é o melhor social para me chamar pode mandar o site que eu responderei todo é o bolo de um canal pequena tem que pode ter como a gente escolher todo mundo né o bolo de um bolo que ela fica nesse aí é a possibilidade da estrada do mundo é que é duas corra uma sombra o rosa sei lá o rosto bonito e lá pequenininho que não é muito grande ou não na forma é novo e pesquisa grande essa parte que eu quero ler não é não é somente ele se tem um bonito eu tô gostando do que eu tô vendo aqui para ver qualidade não vou ter que testar ainda eu acredito testando e agora abriu outro aqui e ver um boné também também por 10 reais o código era beleza ele declarado como 5,26 28 e 5.8 embaixo aqui tá chegando mais coisa aí né é até uma lente de contato eu comprei né eu não sei para que eu comprei mas vou usar né vou usar tá bom né eu comprei ó bom né poder real aqui na Bahia tá bom né é bom tá custando mais 50 contas que eu peguei por 10 eu comprei ó eu comprei ó eu comprei um boné na China a quantidade não gostei muito não misérico o boné feio da peste bico é um bico é um pato mano é feio do cacete de reais e bonetinho Deus que é isso só esse bonitinho hein o sucesso na que banha na rua os povo arrede mil olha o que é isso aqui olha o meu Deus do céu ah não vou nem aprofundar mais não bota se tem de lado para com o resto do fone aqui olha na foto é uma beleza pessoalmente o boné não gostei não vou dar para qualquer pessoa aí ver como é que é que tá amassado né mas um fone da AK6 para abrir aqui vermelho entendeu vocês podem ver vermelho borrachinha cadê a borrachinha veio a vermelha borrachinha aqui ó é tudo nosso nada deles beleza ok fica aqui meu garoto agora abrir aqui o último graças a Deus tá bem tudo certo né olha aí ó esse iconinho ver se o icon do outro tá bem ali mostrando que por 10 reais só barato olha que a ponta acabou que a gente vai nos 10 aí que bonita como esse azul azul brilhante lindo borrachinha a presilha aqui ó olha que lindo nossa foto pela o o en aqui galera para abrir o que mais que eu esqueci de falar para vocês tem que esses comandos aqui adriu de tão microfone vocês podem ver aqui ó tem o botão kit que desce para baixo e para cima entendeu eu acredito que seja eu acredito não é o volume de mais e menos entendeu você arrasta aqui ele abaixa o volume você dá para ele só para cima eu acho que ela abaixa totalmente aqui o botão de atd chamada então dá pausa na mostro ou play mesmo aqui o microfone aqui ó eu não fone bem feito eu gostei pelo valor que comprei é bem feito a moto veste em passando mexendo a paciência e esse aqui é bonitinho esse azul que lindo o sanfone top 1 para ver se é bom para a venda né é isso aí galera eu vou mostrar pra vocês aqui o anote 10 a câmera é é 64 megapixos galera entendeu tela amoled o processador é da mídia tec lg 95 e 33 watts e 5 mil miliampé de bateria aqui é um só lá com tela amoled é top demais não tem um brilho muito forte e economia economia bateria né e ele tem 5 miliampé é um só que dá para durar um dia um dia todo aí para quem não joga né mesmo a pessoa que joga dura muito é esse galera valeu fica todo mundo com deus obrigado por assistir o vítreo mas vai desculpando qualquer coisa beleza aí se você tiver alguma dúvida aí quiser alguma opinião eu queria alguma dúvida para me chamar aí eu pode chamar de boa e qualquer hora e qualquer horário que eu estarei disponível de dia de noite até na madrugada também estou disponível aqui ó você pode tirar suas dúvidas se eu souber ó e aí eu estarei respondendo se eu não souber eu vou procurar é procurar saber o que vocês queira a beleza é bolequinha foi tudo errado mas a galera esse vídeo vem se você quiser aí pode me chamar que eu eu tinha suas dúvidas falou obrigado não endore aqui falou galera